Meu bem, como é que você tá? Eu só passei pra vim te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica, pica, pica devagar E não vai ser mais chata E não vai ser mais chata Meu bem, como é que você tá? Eu só passei pra vim te perguntar Agora que sei que tá bem Senta na pica, pica, pica devagar E não vai ser mais chata 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 E não vai ser mais chata